A CIDADE NO BRASIL Alva, tira o alva O que é isso? Porra! Aí vocês que fazem o outro aí, ó Esse bolsinho que não funciona A CIDADE NO BRASIL Tchau! BATAR LOBOR BATAR LOBOR BRIDA PRESIDENTA BRIDA PRESENTA RIDA PERCE BATAR LOBOR Gratari A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BATAR LOBOR É SANE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção, irmão! Tem todos os jogadores. Isso foi verdade. Desculpa a minha filha. Tá muito burro. Os verdadeiros não morreram. Os verdadeiros não morreram. Não, não, já é melhor. Yeah! O moleque fala que na favela tem essa porra. Acho que ela ficou botando o chefe do crime toda hora, velho. Moleque, toda hora! Saiu uma matéria no ex, tem alguma coisa. Polícia não sei o que, mostra a polícia saindo da OPP. Cara, tava rolando o chefe. Do lado da OPP. Aí da operação, mano. Do fundo tava rolando o chefe. Ó a viagem, safou. Eles crescem muito mais fazendo isso. Mano, na moral. Não vai dar osso pros outros, não é? Não vai dar osso pros outros. Não vai dar osso pros outros. Malucinho. Não vai dar osso pros outros. Não vai dar osso pros outros, não é? Eu quem não mora o meucias. Obrigado.